Tudo bem, vamos lá, vamos aqui, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Tava falando, ah, carro sério, ah, carro sério, ah, carro sério, ah, isso mesmo Tava conversando com a Priscila, ali atrás, né Priscila, tava de um lado, cê tava do outro É porque a gente tava discutindo o significado dos nossos nomes É verdade, é verdade O Yudi descobriu ontem o significado do nome dele Isso Qual que é, como? Jorge Dragão, aí cê fala E o que significa Jorge Dragão? Arte, aí, força, tem um monte de coisa Hoje eu vou perguntar pra vocês o significado do nome de vocês O nome de vocês E o seu? Anciã Anciã Anciã, é um significado muito lindo Eu não gosto do significado do nome É muito feio Bem você mesmo, Priscila Bem você mesmo Mas Priscila é bonito, sim Mas não tinha aquele negócio da ponte lá? É Alcântara, ponte Ponte o quê? Debaixo da ponte, ponte Coitado da Brita Não, não, assim, a Brita Debaixo da ponte, gente Ponte velha Anciã, outra ponte velha Caramba, só Muito bem, começamos então aqui já o calço animado Que você já pode ligar Pra poder ganhar o cara a cara Pra ganhar o Playstation 3 Muitos prêmios Muitos prêmios Número é muito fácil 4002-8922 E liga porque nós vamos começar com a prova decorando Decorando a brincadeira muito fácil Simples Então vamos ver quem está na linha Alô Alô Quem? Fala Roberto Marlen Roberto Marlen O significado do seu nome será que é do Bob Marlen? É Ai, que legal Que legal, meu Você viu como eu tenho conhecimento dos nomes, Priscila? Pois é Muito bom Você fala de onde, Roberto Marlen? Tanda Tanda Fortaleza, Ceará Fortaleza, Ceará Um beijão Ceará Uma maravilha Você gosta das músicas do Bob Marlen, Priscila? Gosto Você gosta também? Ô Roberto Você gosta? Roberto, você gosta das músicas do Bob Marlen? Eu não conheço não Você não conhece? Depois Priscila lá na internet É legal É legal Ô Roberto, me diga uma coisa Você pratica algum esporte? Pratico Pratica algum esporte, Roberto? Pratico Que esporte você pratica? Futsal Futsal Futsal? Legal Então, qual esporte você escolhe dali? Dirt Futebol É lógico, né? Sabia Pronto Futebol Mais três votinhos A segunda fileira fica completinha E, Roberto, você é bom de cabeça? Você decora tudinho que você vê na sua frente? Deco Então pronto Deco, então tá bom Vamos decorar a sequência de cores É um, é dois, é três E já Vai lá Vai, vai, decora Tá bom Opa Cor número um Vamos lá, Roberto, Marley Rosa 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 Essa aqui é pinto Na verdade, né? Sim Deixa quieto Vamos ajudar Número dois Azul Azul Vai lá Número três Laranja Laranja Isso, meu querido Número quatro agora Número quatro Amarelo Amarelo Número cinco Ninguém é rápido, hein? Número cinco Aham, entendi Qual, Roberto Marley? Oi Número cinco Qual cor? Peraí Ai, tá Tentam lembrar, tá certo Ele anotou em algum lugar, meu Pede ajuda também pra quem tá aí com você Vai que essa pessoa decorou também, né? Vai Número cinco Qual cor a gente põe? Se não lembrar, chuta O importante é acertar quatro Quatro Quatro, pelo menos Eu acho que ele acertou já Pode chutar então o número cinco Já que você não lembra Verde? Verde Pá Vai lá Número seis Penúltimo Vai lá, chuta lá, Roberto Que a gente não pode pular muito Se você quiser pode repetir alguma cor Vermelho Vermelho Vermelho, ok A última cor agora Cor número sete Branco Branco Tem branco aí? Tem branco Hoje tem branco Hoje tem, ontem Tô com um pouco aqui Ontem nós deixamos em branco mesmo Muito bem Então vamos lá Vamos progir Ele tem que acertar quatro Então é um, é dois, é três e já E aí? Número um Acertou Dois Acertou Três Quatro Acertou Cinco Errou Seis Errou Sete Mas ó, você acertou quatro Parabéns Foram os poucos essa aí, ó Já vão pra aula Então parabéns, hein? Roberto Marley Me diga, meu querido Você quer ganhar o quê? Pode falar Não tem que ter um três Aí, foi três marcados É um, é dois, é três E vamos lá, Roberto Roberto Marley Ó, Carol de Contra no Reboto Parabéns Carol de Contra no Reboto Parabéns Meu querido Olha só que beleza Depois pesquisa lá a vida do Bob Marley Você vai gostar, tá bom? Então um beijo pra você Liga de novo pra gente Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau, hein? Valeu Bom, agora está chegando O Flintstones Kids Daqui a pouco a gente está de volta, hein? Nossa, o Bob Marley tinha Não sei quantos Ei, voltamos Vou te acompanhar aí, ó Quase me atrapalhar Patalino É isso aí, gente Ó, esse daqui é um celular Pra quem não sabe Caramba, vou agora Alô Mãe, não dá pra falar agora, mãe Pelo amor de Deus Estou apresentando o programa Mãe, fala com a minha mãe Pelo amor de Deus Depois, tá bom Pode chamar Vergonha, mãe Tá bom, tá bom Tchau, tchau Mãe O que ela falou? Não entendi Priscila, minha mãe falou contigo Você não entendeu Ah, Priscila Muito tapada Meu Deus Bom, é o seguinte Temos duas músicas Uma eu escolhi A outra Priscila escolheu Priscila, eu quero saber Qual música que você escolheu É muito fácil E muito famosa Nossa Ó Esquece esse negócio Ai, será que eu vou acertar? Você vai acertar Pode ter certeza Por quê? Então Pega o telefone E liga agora E o número é assim 40028922 Novo som do japonês Que vai dar Playstation 3 Muito bem Tá chegando a prova Misturando E agora Nós vamos conversar Com o nosso jogador Vamos ver quem é Alô Quem tá falando? Rafael E aí, Rafa Tudo certo? Tudo Você fala de onde? De lugar nenhum? Tudo bem Tem quantos anos? Tec Sete anos E você fala de onde? São Paulo Aê, garoto São Paulo, muito bem Rafa Você já conhece a prova Misturando, né? Uhum E você conhece Várias músicas Que estão tocando Nas rádios Sim Uhum Sim Uhum Uhum Igual o esporte Que do nosso final Você vai votar Rafael Futebol Futebol Pronto Futebol Tá marcado Vamos começar Essa prova Misturando É um Cabeça, hein? É três E já E daí? Uhum 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 Tudo fácil Quem encanta é o número 1? O a Santana O a Santana é óbvio Como é sertanejo Todo mundo só fala O a Santana O a Santana é óbvio E é o número 2 Você sabe quem canta? Não O chuvinho Número 2 Você não sabe? Vamos ouvir de novo Olha lá 2 Número 1 Canta É a Lua Santana mesmo? É a Lua Santana mesmo? Não. Quem é? É a Lua Santana. James, a Lua Santana é o número 2. Quem é? Não sabe? Não. Muito bom, vamos ver se ele acertou o número 1. Se ele tiver acertado, já vai para o 1. James, a Lua Santana é o seu. Aê, aceitou. Agora vamos ver quem é o número 2. Você sabe, né? Aqui, ó. Abre de águia, tá vendo? Vai, bom, bom. Maravênto, vocês estão... Vai, Priscila. Ai, já cansei. Só de pôr, Priscila. Tô ficando velha. O Rafael, você quer ganhar o quê? Playstation 3. Playstation 3, tá bom então. É 1, é 2, é 3 e já. O carrão de controle de moto, parabéns. Olha só o carrão. Battle Force 5. Olha, que certinho, né? Muita habilidade. Beijo pra você. Tchau, tchau, hein? Valeu, tchau, tchau. Tom e Jerry. Isso aí. Se eu quiser, pai. Tô batalhoso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você gostou do coraçãozinho? Faz o seu coraçãozinho, Priscila. É assim, ó. Muito bem, voltamos aqui com o monte de companhia. E agora você que tá em casa, ó. Só pra você que tem mil reais, né? É uma moleza. Tá em casa. Quarta-feira, meio da semana. Meio da semana você ganhar mil reais. Imagina pra você gastar. Você já cansou de pedir um real dos reais pra sua mãe, assim, pra ir pra escola, sabe? Você fala, mãe, eu preciso do dinheiro pro lanche, é só mãe filho, tá difícil hoje, não dá. E aí você não vai precisar de empresário dos seus colegas e depois eles ficarem se cobrando na frente de todo mundo. E isso é chato, mas você não vai mais precisar passar por isso. Porque você vai ter mil reais na compra da lanche da escola todos os dias, entendeu? E agora você também vai ter que provar que você joga, tipo, muito o Jogo da Velha. É muito mesmo. 4-0-0-2-8-9-2-2, ok? Eu tô ganhando o Jogo da Velha, hein, gente? Não. Eu tô morrendo. Ainda bem. É, vocês que estão ganhando, na verdade, né? Porque eu não ganhei prêmio nenhum, né? Porque você não me dá nada. Nem eu. Bom, vamos ver quem está na linha. Alô? Alô? Ok, fala. Bruna. Bruna, tudo bem com você, Bruna? Tudo. De onde você fala, minha querida? São Paulo, capital. São Paulo, capital, ok. Ô, Bruna, você sabe jogar o Jogo da Velha? Mais ou menos. Mais ou menos. É mais pra mais ou mais pra menos? Mais pra mais. Mais pra mais. Então isso significa que você vai ganhar? É. Ok, gostei da sua resposta. Ô, Bruna, você é uma menina assim que gosta de praticar bastante esporte? Gosto. Ah, é? E qual esporte você mais gosta de praticar? Natação. Natação? Uhum. Você começou a nadar há quantos anos? Sete. Sete anos? É. Nossa, eu acho muito legal ver bebezinho nadando. Você já viu, Priscila? É muito fofo. Ele já não se coloca lá. Muito bonitinho. Ô, Bruna, você escolhe o X ou o bolinha? A bola. A bola. Ok. Tá bom, então. Eu vou ficar aqui quietinha. Você também fica aí se concentrando, porque a Priscila vai conhecendo quem vai competir com você. Isso aí. Vamos lá. Alô? Alô. Quem tá falando? Marquinhos. Hein? Marquinhos. Marquinhos. Tudo bom, Marquinhos? Você tem quantos anos? Cinco. Cinco anos, então tá bom. Ô, Marquinhos, escolhe um esporte aqui do nosso painel, aquele que você adora participar, você adora brincar, adora praticar. Natação. Natação também. Olha que legal, hein? Muito bom. Vamos começar, então, o Jogo da Velha Lendando, Marquinhos, que você ficou com o X, certo? Vamos começar pela Bruna, então. Bola, Bruna. Qual cor você escolhe? Laranja. Laranja, ok. Marquinhos. Uma cor. Verde. Vai lá, Bruna. Amarelo. Amarelo. Marquinhos. Marrô. Arrô. Claro que sim. Vai lá, Bruna. Marrô. Branco. Marcos. Cor de moedas. Hã? Corte. 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 Qual cor? Cor de moedas. Vermelho. Vermelho, ele disse. Vai lá, qual cor, Bruna? Rosa. Qual cor, Marquinhos? Azul. Ih, deu o quê? Velha. Velha. Eba, 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 eba. Começando pela Bruna. Vamos, Bruna. Bruna, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil. Mil reais. É, um a desse três. Ih, já. Oi. Ah, oi. Chique de né, pra hora de dar, hein? Prêmio bom, hein? Parabéns. Beijo pra você, hein? Tchau, Bruna. Beijo, minha linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marquinhos, você agora, hein? Agora, Marquinhos, você quer ganhar o quê? O quê? Mil reais. Mil reais. Mil reais. Uma bicicleta, parabéns. Olha só a bicicleta que você vai receber na sua casa. Tcharam, tcharam. Olha só. Parabéns. Valeu, tchau, tchau. Fazer ciclismo com essa barra. Bom, e agora está chegando, esse é o cara, hein? Quando você acha que está tudo acabado, que roubaram sua casa, ele desce lá de cima. Batman. Os novos e os destemidos. Qualquer coisa, chama o Batman, hein? Ah, claro. Voltar muito. Isso mesmo, voltamos. Olha, dá uma olhadinha nesse PSP lindo, maravilhoso, que está te esperando. Vamos andar, vamos andar. Vai ser ótimo, hein? Tchau. Tchau, muito bem. Agora eu estou aqui para mostrar o time para vocês. Hoje nós temos Fortaleza Internacional e Vasco da Gama. Quem será que vai ganhar? Eu não sei. Não tem São Paulo para poder detonar tudo aqui, mas fica para a próxima, né? Liga aí 400289223. Quem faz o gol? Quem faz o gol agora? Vamos lá. Alô? José Estevam. Como que é o seu nome? José. José Estevam. José. Tudo bom, José? José o quê? Tudo. Você tem igual de Zeninhozinho? José, 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 José Estevam. Seis. Seis Zeninhos? E você fala de onde? Estevam. Em Torres. Estevam. De onde? Estevam. Em Torres. Qual que é o seu estado, hein? Rio Grande do Sul. Ah, Rio Grande do Sul, muito bem. E aí, você curte futebol, José? Sim. Qual time você torce? Aquele que você ama de paixão? Inter. Inter. Olha aqui o Inter Nacional para você, tá bom, José? Tá. É esse mesmo, então? É esse mesmo aqui da prova que você vai ficar? É. É? Então tá. Ó, escolhe o esporte ali do nosso painel, aí o Yudi já conhece o segundo jogador. Vai lá, escolhe. O esporte. Futebol. Futebol. Futebol, tá certo? Futebol. Futebol, quem faz o gol, tudo ali, ó. Muito bem. Boa sorte, né? Apoio de volta, hein? Fica aí, José. Segunda ligação. Alô? Alô? Quem fala? Rafaela. Rafaela, tudo bem com você, Rafaela? Tudo. De onde você fala, Rafaela? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, ok. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. 10 anos de idade. Rafaela, qual esporte você mais gosta? Handball. Handball, ok. É, menina geralmente gosta de handball. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Handball. Handball. Bom, Rafaela, e qual time você escolhe? Nós temos dois agora, né? Porque o terceiro já foi escolhido, que foi o Inter. Nós temos o Vasco e Fortaleza. Fortaleza. Fortaleza, ok, beleza. Vasco ficou pro bom dia e companhia, então vamos começar a brincadeira. José, começando por vocês. Qual é o número aqui do nosso bailel? Vai lá. Sexto. Sexto, sexto. Aê. Então, eu sou bem. Vamos lá, Rafaela. Cinco. Obrigada, hein? Adorei, adorei, adorei. Vai, José, continua assim. Qual é o número? Anze. Onze. 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 Fortaleza. Ó, tá bom, né? Não sei o quê. Onze. Vai lá, Rafaela. Dez. 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 Vai, José, reage, hein? Vai, o número. Oito. Vai. Vai lá, Rafaela. Deixa eu ver. É três. Três. Fortaleza aí, ó. Vai, José, o número. Dois. 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 Dez. Quatro. Vai lá, Rafaela, pra finalizar. Dois. Um. Um. Vai, José. Quatro, seis, nove ou doze? Dois. Doze. Doze. Ganhou, José, vitória. Parabéns. Vasco. Número seis, Vasco. Número nove, Fortaleza. Beijo, Rafa. Beijo, tchau, tchau. José. José. José, você quer ganhar o quê? E... Computador. Perdi. Computador, então. É um, é dois, é três. E... Já. Vamos lá. Calão de controlê. Motora só, hein? Real, parabéns. Que louco. Que louco, louco, louco. Parabéns. Parabéns. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, prepare-se, porque agora está chegando. Naruto. Naruto, daqui a pouco a gente está de volta. Fica aí, hein? Para você ver como é fácil, os nossos aqui já começaram antes da gente falar que podia. Eles estão muito animados. Então você pode aproveitar, tá bom? O número um é o Tadeu e o número dois é o Nakoto. Nakoto é o nome lá do Japão. Eu não sei o significado, mas vamos buscar o significado. Hoje eu descobri o significado do meu nome e fiquei muito feliz. Pois é, muito bem. Eu já sabia o significado do meu nome. Fiquei feliz, porque é um significado muito feio. O da Priscila é menina da ponte. Mas não importa, não tem problema. Vamos conhecer então os nossos jogadores de Rato no Tubo. Alô? 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 Ninguém então tá bom que me lembra. Muito legal, né? Alô? Não tô nem nada. Aham, entende? Esse tá afim de brincar de ir à porta também. Vamos ver se eu... Alô? Alô? Opa, você viu? Você vê a diferença, a força do dragão É, entendeu Quem fala? Miguel Quem? Miguel Miguel, tudo bem com você, Miguel? Tudo De onde você fala, meu amigão? De onde é você É É, entendi mais ou menos, mas não tem problema, não precisa entender O importante é você ganhar a brincadeira Ok, você veio pra ganhar ou pra perder? Pra ganhar Pra ganhar, isso mesmo Então fica mais animado, mais força Seu nome é completinho, hoje eu tô querendo saber o nome de todo mundo completo Pode falar que eu anoto Hum, completo? É, nome completo Miguel, tudo RG RG, tudo Não precisa Pera aí Calma, Miguel, calma, calma, Miguel Miguel, você pode escolher o ratinho número 1 ou o ratinho número 2 2 Número 2, Nakoto Ele é do Japão também Então tá ótimo, Miguel, continue na linha Porque a Priscila Alcântara da Silva Fonseca, da Ponte Vai conhecer quem vai competir com você, ok? Eu que estou tendo que segurar aqui os onçadinhos Segurar Porque eles querem começar a nossa prova Não, pode falar Vamos lá Vamos lá Alô Eu tô segurando Alô 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 Muito bem, esse vai ganhar E hoje eu estou... Ela gritou de medo Não, eu já estou me deram muito bem Ninguém tá falando alô 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 Aê, quem tá falando? Guilherme Aê, Guilherme, muito bem Chegou assim na atitude, vai ganhar E você tem quantos anos? Vai Nove anos? Oito, eu termino Nove anos? Sim Ó, presta atenção, tá bom? Torce bastante Você ficou com o ratinho número um A gente vai começar agora A nossa prova então é um Então é dois É três Começou Vamos lá Agora que é pra correr Vocês não correm, né? Ah, só vou falar que é Agora é qual bolinha A gente tá primeiro, tá bom? Na conta, pra você empurrar a bolinha Vai, vai, na conta Vai, na conta Na conta está na frente Na conta vai ganhar a prova Meu Deus do céu Corre, 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 corre Corre, pé de vista Corre pra não mais ficar feliz Aê, boa, na conta Ó, parado Parabéns Parabéns, Guilherme A gente perdeu, infelizmente Mas não tem problema Que beleza Você pode ligar de novo E eu vou estar aqui Pra brincar com você Então beijo Tchau, tchau Tá próximo Ô, Miguel Você quer ganhar o quê? Vou, vou Playstation 3 Boa sorte Vai ganhar, tá bom? Playstation 3 Cadê que eu não tô achando Achei Parabéns Tem demorado É um, dois, é, três E já Aê, parabéns Tá bom, né? Tô bom Ó, ó, ó Chegou Chegou Parabéns, tá bom? Um abraço Valeu Tchau, tchau Tchau, valeu Bom, prepare-se Porque agora está chegando A vida e as aventuras Você viu a mágica Que eu fiz Olha o peixinho O peixinho O peixinho Voltamos Peixe Peixoto Yuditamati E Percila Alcântara Estamos aqui reunidos Pra Entregar um presente Pra você aí de casa Entendeu? Fiquei muito emocionado Falta palavras Playstation 3 Olha só o Playstation 3 Uou Que bonito Playstation 3 E o mais legal Do Playstation 3 Ficou diferente Assim do Playstation 1 E do Playstation 2 É porque o controle É sem fio, gente Então você pode ficar Lá na cozinha Se está jogando Aqui Com certeza Está jogando O Ninja 11 Ali, ó Tá, marquei gol Marquei, beleza Pronto Show, né? Tem que ser muito ninja Pra você saber O que é que você vê Se vocês estão lá na cozinha Mas tá certo Muito bem Agora tem a prova do peixe Peixoto Esquerdo ou direito Vamos ver Depende da sua sorte De como você estiver Com o nosso peixe Você tem que cativar ele Então vamos lá Vamos conhecer os nossos jogadores Agora Alô Alô Quem tá falando? Ana Clara Oi, Ana Tudo bom, linda? Tudo Você tem quantos aninhos? Seis Tem seis anos Amor, tô totinha ainda Ô, Ana Você gosta de peixinhos? Sim É? Você já teve algum? Tenho Você tem peixe, é? É Quantos? Tem peixe, é? Um só e qual o nome do seu peixe? Qual o nome do seu peixe? Junior 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 Olha que nome lindo Do seu peixe Muito bem, ó Peixe, peixoto agora tá aqui Já que você já tá acostumada com os peixinhos Ele vai te ajudar Tá bom, Ana? Qual lado você escolhe? Lado esquerdo ou lado direito? Esquerdo Esquerdo, linda? Então tá bom Eu volto daqui a pouco Vamos esperar o Yuri conhecer o segundo jogador Vai perder Tá, então você pode ficar tranquila Ah, é muito legal saber que eu vou perder É legal Bom, segunda ligação Alô? Alô? Quem fala? Luana Luana, tudo bem com você, Luana? Tudo De onde você fala? Brasília Brasília, Distrito Federal Você também tem peixinho? Tem Tem? Um não Um não, tem vários? Morreu Ah, morreu Morreu Ai, que dó Mas qual que era o nome dele? Não sabe Não tinha nome Ó, não tem problema Morreu mesmo, né? Bom, Luana Ó a musiquinha aí pro seu peixinho, tá bom? Mas, ó Luana É o seguinte Vamos ficar feliz Esquece, tá? Porque você tem um novo amigo aqui Que é o Peixe Peixoto Tá bom? Que é um peixe muito legal, tá bom? Isso mesmo Bom, Luana Você vai ficar com o lado direito Ele morreu, mas você vai ficar feliz, tá? Ó lá Ó lá o Peixe Peixoto Então é um É dois Eita É três E já Começa A prova do Peixe Peixoto E aí? E aí? E aí? E aí? Esquerdo, direito Direito, esquerdo Bom, Ana Clara Ana Clara São Paulo Ficou com o lado esquerdo Agora já a Luana Desse federal Perdeu o seu peixinho Ele morreu Ficou com o lado direito A Peixe Peixoto A Peixe Peixoto A Peixoto é muito frágil mesmo, né? Melhor deixar aqueles beta Você coloca Você está brigando Eu tenho Você tem beta? Você tem beta? Três Você tem três? Você cuida direitinho Esquerdo Esquerdo Ana Eu falei com você Que você foi Parabéns É Luana Não foi dessa vez Mas não tem problema Comprar outro peixinho, tá? Tchau Beijo Ana, parabéns linda Parabéns Agora é a melhor parte Ana Clara Ana Clara Você quer ganhar o que? Pode falar Solta Mil reais Aí está certo Mil reais Vamos marcar Para comprar vários Olha, já três Já Parou Aê Mil reais Olha isso Parabéns linda Aproveita agora Ai que beleza Você merece mil reais Olha só Que beleza Parabéns Beijão Tchau 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 Bom, prepare-se Porque está chegando As visões da Rays Exatamente Tchau